Pessoal, uma notícia que acaba de chegar, a gente vai conferir agora a notícia que pintou no nosso site e que vem do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que o amigo do Robinho, condenado por estupro, vai ser preso no Brasil. O amigo do Robinho, jogador que você está vendo aí no seu vídeo, numa sessão realizada nessa quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela prisão imediata de Ricardo Falco, amigo do Robinho, que participou do estupro de uma jovem albanesa numa boate na Itália em 2013. A ação a qual Falco respondia é idêntica a de Robinho quando os dois foram condenados pela Justiça da Itália, já estavam no Brasil, o que fez com que o governo italiano pedisse a extradição, que foi negada, depois para que a pena fosse cumprida aqui no Brasil, Robinho está preso desde o dia 21 de março e agora vai ser a vez do Falco, segundo informações que chegam para a gente. Na argumentação dos advogados de Falco e de Robinho, os dois deveriam ser investigados e julgados novamente no Brasil e não terem sido julgados lá e aqui, eles aparecerem, portanto, como já condenados para cumprirem a pena. O Falco foi um amigo que há 10 anos disse que se cumprisse pena, pagaria apenas cestas básicas. O áudio está nos episódios, se você não ouviu, ouça o podcast Áudios de Robinho e aí tem nesse episódio aí 5, essa versão do Falco também, um episódio bem forte, chocante, mas que é importante para você entender o contexto dessa história toda. Mais informações sobre ela você encontra no nosso site. E aí E aí E aí E aí E aí E aí